Eu queria fazer isso, e com o prazer eu vou receber aqui no nosso palco, Badana, Boca, Landau, 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 né? Obrigado por ter peitado essa briga, colocado essa ideia e agradecido por ela. E o que vem pelo chão tem dor, pelo chão tem dor. E o que vem pelo chão tem dor, pelo chão tem dor, pelo chão tem dor. E o que vem pelo chão tem dor, pelo chão tem dor. E o que vem pelo chão tem dor, pelo chão tem dor, pelo chão tem dor, pelo chão tem dor. E o que vem pelo chão tem dor, pelo chão tem dor. E o que vem pelo chão tem dor, pelo chão tem dor. E o que vem pelo chão tem dor, pelo chão tem dor. E o que vem pelo chão tem dor, pelo chão tem dor, pelo chão tem dor. E o que vem pelo chão tem dor.